Música Abre, abre, abre a câmera aí, abre a câmera, abre, abre tudo, abre tudo, abre tudo, abre tudo Sobe esta música, por favor, sobe, sobe a música Maestro, Filipinho Sampaio e Felipe Saraiva, o gêmeo, sobe, sobe, vai Vai, mais, mais Ei, Lili Aguiar, bom dia Bom dia O que seria este, este penacho na sua cabeça, que o Marcelão vira pra cá Isso não é um penacho Não se mexa, a cabeça para o alto, não treme, não balança Não é penacho Basta um pouco o cabeção pra ele poder mostrar isso Cabecinha O que seria este penacho em sua cabecita, hein? A cabecita é uma caveira, não é uma penacho É uma caveira, e por que esta decoração de caveira, hein? Em homenagem a México México, não é? Ó, México Aliás, a minha camisa não é a tua também, ó, Marcelo Não é, não? México, México também Né? E hoje será um programa mexicano, como diriam os mais letrados, não é? Né? E o porquê disso, o porquê disso, por esta figuraça, que é o nosso convidado também De hoje, por favor, Tom Mexicano, entre ao seu jeito Vai Ai, 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 ai Rede Brasil de TV Cheguei com a chefe Lili aqui, fazer o melhor burrito mexicano pra você, tá? Muito bom dia, seja bem-vindo, tô com o meu amigo Fatioli Bom dia Tudo bem, Tom? Prazer te conhecer. Prazer. Bem legal, né? Ó, essa figura aqui é o Tom Mexicano. Você quer mexicano, escolha. Mexicano. Mexicano, né? Ó, o Tom, ele é dono de um fã-truck, como diriam os mais letrados. É food truck mesmo? É isso aí. Ó, o que sai, né? Tá bom. É de comida mexicana. Ele que conheceu e adquiriu a experiência em um tradicional restaurante mexicano aqui em São Paulo, capital. Aí ele falou, pô, eu vou parar de trabalhar com os outros caras ricos. Não, vou eu ficar rico e vou trabalhar. O Tom vai trabalhar pro Tom, que é muito melhor. Certo, parabéns, inteligente, hein? E aí se apaixonou pela culinária e pela cultura mexicana. O Teresa lá, mexicana, iniciou as suas atividades em 2014. Tem quatro aninhos apenas, né? Ou por enquanto, né? E se inspirou na tradicional comida Tex-Mex, é assim que fala? Exatamente. Como é que é a comida Tex-Mex no Tom Mexicano? Porque existem dois tipos de rumina mexicana. Ah, é? Existe o tradicional e o Tex-Mex. Marcelão, nessa imagem aqui, é o nosso Marcelão em nome do amor, que tá com a câmera no ombro, ou seja, a nossa móvel. Vem, Marcelão, venha, 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 por favor, venha. Vem aqui primeiro, que eu quero que o Tom, né, Lilia Guerra, apresente o que ele trouxe. Aqui a bandeira mexicana, óbvio, não é? Aí vai apresentando o que o Marcelão vai mostrando, vai. Faça a narração desta mesa, por favor. Basicamente, o taco, o queijadila... Peraí, peraí, que deu uma engasgada. Peraí, bichão, vai. Não, vai sair. Vai, então fala aqui, o que temos aqui, vai. Taco, queijadila e burrito. Tá. Basicamente, para os seus três. Aqui o que é? É o taco. É o taco. Fala aí. O famoso taco. Taco. Tá engasgado, pô? Toma uma branquinha aí, pô. Ó, aqui é o taco, aqui o que é? Queijadila. É o quê? Queijadila. Queijadila. O que que é queijadila? É uma massa, bem levinha, vai queijo, cheddar, tíguo. O bicho tá nervoso, fica com o pé. Dá um gole, é vinho ali? É. Dá um gole daqui a pouco e tu já vai ficar bom. Isso, aqui o que que é? Aqui o que que é, ó. Aqui são molhos para acompanhar a... Aqui não é que chama? Tortilha. Tortilha, né? Tortilha. A tortilha, perfeitamente. E a tortilha de beterraba, rúcula e de milho. E de milho. E aqui, meu caro, eu tô mexicano. Esse é a estrela do programa, ó. Esse é o burrito, né? O famoso burrito. Você sabe que na comida é libanesa, tal é falafel, né? Não é? Falafel. É um... Árabe, árabe é boa, Roberto. É quase parecida a uma falafel, porém a falafel, ela vai alguns temperos sírios, né? Esse vai totalmente tempero mexicano. Beleza. Que é forte, que é pegado, né? Exato. Vai o chili, vai o queijo cheddar, vai a carne bem temperada. A gente vai fazer hoje de pernil. Suculento pernil que é cozido por seis horas. Olha. É maravilhoso. Agora vem cá, você nasceu onde? Nasci em São Paulo. São Paulo, capital. São Paulo, capital. E aí você trabalhando como funcionário nos estabelecimentos que passou. Aí quando é que te deu esse estalo que você falou, vou trabalhar, o Tom vai trabalhar pro Tom? Na realidade eu já vinha de um projeto, né, pessoal. Só que aí a crise veio, como todo brasileiro, né? Teve que se virar, a gente meio que trouxemos a culinária, eu e minha esposa, que por acaso é uma pessoa maravilhosa. E não veio por quê? Ela tá em casa hoje, ela tá trabalhando. Ela não apareceu, é isso? Ela é química. Ela é química, ela é química, hoje ela tá no trabalho convencional dela. Você viu que a famosa crise, por isso que eu trouxe ele, a famosa crise fez com que a culinária, no Faça e Venda, foi ele montar o negócio. É, a Lili me lembrou, eu sempre falo e não me canso de repetir. Todas as quartas-feiras, vocês sabem, é o dia deste quadro de nome Faça e Venda. É o comando da Lili Aguiar, ele é a dona, eu sempre brinco, Tom, e brinco de falar sério, né? Que as quartas-feiras a Lili comanda o programa, eu fico só na assessoria aqui, só na retaguarda da Lili, que a intenção é sempre ensinar, óbvio, isso sempre, sempre, todos os dias, ensinar uma receita sempre saborosa e na quarta-feira, que por coincidência é hoje, uma receita que você também possa fazer e vender, pra quem está desempregado, aí são milhões de pessoas, pra quem quer faturar um dinheirinho extra, ou apenas fazer pra família, pra amigos, tanto faz. Mas além de aprender a receita hoje, no caso mexicana, é o quadro Faça e Venda, que a Lili ensina quanto você vai investir, né? Eu não falo gasto, Tom, eu não gosto. Exato. Quanto você investe. Quanto é investimento. E quanto você pode lucrar, vendendo, no caso hoje, o Burritos e outras iguarias da culinária mexicana, que o Tom mexicano vai nos ensinar. Aí te deu o estalo só pra completar, falou. Deu o estalo. Vamos viajar. Tem a imagem, não tem? Tem a imagem. Tem a imagem do caminhão? Tem? Ainda não? Tá, tá. Mas daqui a pouco a gente mostra a imagem, é um caminhão, é um caminhão ou uma Kombi? Hoje não, é um caminhão e aí a gente comprou um trailer também. Ô, que legal, rapaz. Aí como estamos seguindo aí. Mas viaja o Brasil todo ou não? Viaja o Brasil todo, onde chamar estamos indo. E agora a tua próxima atividade, qual vai ser? Vai ser Guarulhos. Quando? A gente tem o projeto quinta, sexta, sábado e domingo. Agora, nesses quatro dias, a partir de amanhã. Isso, Lagoa dos Patos. 11, 12, 13, 14, onde vai ser? Manda um recado, olha naquela câmera e fala. Prepara o Brasil que o mexicano tá chegando, hein? Guarulhos, Lagoa dos Patos. Na Lagoa dos Patos? Isso, a gente tem um projetinho muito legal com parceiros, chama Favores do Brasil. E a gente tem um punho social também, com os truqueiros e alguns parceiros, né? Legal. Vai ter churros lá, churros espanhol, churros mexicano também, vai provar. Porque churros mexicano como é? É, o churros mexicano é diferenciado. É salgado. É diferenciado também, salgado. Mas deve ser quente o padrão, né? E a história dele é bem bacana, porque assim, eu conheci o Tom, era numa feira de churros. Exato. É Sabores do Brasil e era uma feira de churros. Exato. E aí tava eu e a Bianca nessa feira e só tava o food truck dele de comida mexicana. Falei, gente... Aí por sinal, vendendo muito e ganhei ela pelo sono. Ah, sim, o food truck dele, eu falei, gente, mas... Algo tem de bom. Algo tem de bom. Aí cheguei perto, porque eu vou nessas feiras pra poder conhecer e mesmo, porque ver receita, ver quanto tem o custo pra trazer pra cá, né? E aí eu conheci ele, aí vai. Na lábia, ele contando a história dele, vendo, eu vi que o custo-benefício era bem bacana, eu falei, ah, é tu mesmo, vamos pra lá. Ó, só uma história rapidinha, eu, esse período que eu fiquei parado sem trabalhar em TV, fiquei quase um ano parado, né? Aí buscando outras alternativas de renda, enfim. Aí teve um festival no Memorial da América Latina, né, ali na Barra Funda, eu moro ali perto. Aí me convidaram, pô, vamos numa barraca de churros, vamos entrar com, né, como investidor, tá bom, entrei lá com uma grana, enfim. Pô, tomei uma ferrada, meu Deus do céu, por quê? Por quê? Aí não achei legal do promotor, não, do evento, da empresa, não. É, pô, já, ele não nos informaram também, como marinheiro de primeira viagem, já tinha outras quatro, cinco barracas, ou food trucks de churros, e a minha, a minha barraca, vai no caso, a que eu participei como sócio, né, era a última no último corredor. Pô, por que que a pessoa ia comer na última barraca se ela passou por três, quatro, igualmente saborosas, ou melhores, ou seja, loucura. Aí achei sem vergonha, sacanagem no promotor do evento, e falei isso na lata do distinto ainda, viu? Já deixando o gancho, já te dou uma consultoria de graça pra você, pra gente começar a prospectar o churros, porque é muito viável também. Sim, ah não, imagina, os outros lotadinhos, os outros que montaram lá, lotadinhos, e eu lá fiquei olhando, eu olhando pra cara do ronco, no final fiz um esforço de comer o estoque, né? Vamos com os ingredientes, então, é isso? Então, são 11h12, Tom e Lili, manda pro ar, fala. Queria aproveitar que estamos em... Queria, não quer mais? Sim. Quem quiser se candidatar, aproveitando, eu queria dizer que eu sou um bom partido. Ah, que danada, hein? Repita, como é que é? Quem quiser se candidatar, eu sou um bom partido, tô aceitando candidaturas. Meu Deus, ó, Tom. Ah, hein? Tá no marco, viu? É, aproveitar a época de eleição. Com todo o respeito, dá no assanhamento só. Aproveitar a época de eleição. Ó, vamos lá, então. Ingredientes. Ah, então, peraí, 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 uma coisa por vez, né? Ingredientes, então, primeiro. Lili, vai você e Tom aí, vai. Pra fazer o Borretos, uma tortilha de trigo grande, 100 gramas de pernil desfiado, 100 gramas de queijo mussarela, 100 gramas de queijo cheddar, 100 gramas de chili, alface. O que que é chili? Chili é... Feijão. Uma pasta de feijão. Onde é que tá? Onde é que tá ali no... Aqui, ó. Mostra ali pro Marcelão. Mostra ali, por favor. Marcelão. Aqui, ó, nessa câmera aqui dele, ó. Isso é o chili? Isso é o chili. É uma pasta de feijão levemente pimentado com carne moída, tomate e... Compra pronto? Não, esse você consegue fazer. Tá. Mas é super facinho, viu, Fatio? Tá. Bom, então vamos lá. Então, só pra gente relembrar, é quem está nos vendo. Com o Lili Aguiar e com o chefe, o Tom Mexicano. O que que vocês vão ensinar hoje? Hoje a gente vai ensinar o burrito de pernil. Burrito ou burritos que fala? Qual é a sucesso? Aí fica a seu critério. Tá bom, tá bom. É burrito, porque é um só. É um só. Tá, tá. Burrito. No meu caso, o meu, ele quase fica a dois. Ele é bem grandão, viu? Legal. Então é pequeno. Essa massa aqui especial, inclusive a nossa, uma massa que não tem conservante. Então vem cá, vai. Vamos já começar, então. Você quer passar a receita primeiro ou quer fazer logo? Roberta, pode começar? Pode começar. O Robertinha, a turma aí no comando da nossa produção, falou. Primeiro, essa massa compra pronta, como é que faz? Compra pronta, você consegue em algumas lojas. Comprar a tua que é pra ajudar a pagar as contas. Exatamente, exatamente. Então já faz o meu cheiro olhando aqui, fica à vontade, vai. Massa contém... Eu montei com vegetal... Não, fala o nome da massa, pô. Vem do teu peixe aí, cacetada. É, é basicamente massa mexicana, né? É quase um controle. Olha o cacetado. Onde compramos? Possivelmente você pode comprar no Tereza Lá Mexicana, ou no site, ou onde que a gente tiver parado, tá? Nos eventos. Então qual é o site que é mais fácil? É, Tereza... Tudo junto, Tereza Lá Mexicana, Tereza com Z. Tereza com Z, Lá Mexicana. Pra você comprar essa massa pronta, que é fabricação do Tom, é a melhor do mundo e ajuda ele a pagar os boletos. Vai, pô. Isso, obrigado, Catioli. Obrigado. Tu não é candidato, mas aproveita, deixa, pô. Vai. Então, ó, massinha é quase um pão folha, tá? Bem fininha. É quase um pão folha, né? Exato. Ó, coloca... Queijo. Lili, o que que é pra fazer agora que a Roberta tá mostrando lá na prancheta? As fotos do queijo. Olha lá, pera aí, então, Tom, vou mostrar as fotos. Pera aí, pera aí, pera aí, para aí, para aí, para. Para, para, stop, stop. Bota as fotos do fã truck do Tom. Olha aí, rapaz. Esse é o trailer, gente. Esse é o trailer, que você roda, onde chamar você vai. Onde chamar eu tô indo, tá? Foi aí que eu encontrei o louco gritando e... Como é que você grita? Repete a gritaria. O mexicano tá chegando na tua cidade, o melhor do México, hein, gente? Vem provar. Vem provar que você não vai se arrepender. Repita, vai, vai, vai. O mexicano chegou! Ei, você pegou carona na pamonha de Piracicaba. Não, não. É a pamonha de Piracicaba que pegou a carona comigo. Gente, pra vender, não só comida tem que ser boa, como tem que ter criatividade. Sim, sim. Criatividade é tudo. E ainda se levar a Lili contigo, que é um bom partido, aí já é. Pô, é bom partido. Eu não sei se a gente vai vender, mas que ela vai arranjar um namorado. Um namorado que vem, vai arranjar na boca pelo menos, né, Lili? Vou aceitando o candidato. Então tá. Coloca o chili, né? O chili, pode ser geroso no chili, tá bom? E? E o chili, como é que faz? Fala pra eles. O chili, pasta de feijão, cozinha o feijão bem cozidinho. Qualquer feijão, né? Qualquer feijão. Aí você coloca pouca água pra ele cozinhar legal e fica quase uma pasta. Aí coloca o tempero que você gostar. Mas coloca uma pimentinha. Coloca tomate, cebola. E coloca, se você conseguir achar, um jalapeno. Pronto, tá feito. Carne moída, pimentão, cebola. Tudo refogadinho. Tá pronto o chili. Bem gostoso. Fica bem legal. Fica legal com nachos. Fica legal com queijadilha. Fica legal com taco. Esse é o coringa da comida mexicana. Ele vai bem com tudo. É um feijão bem temperado com carne moída e jalapeno. O Rotom, é uma dúvida que eu tenho, que sempre tive, lógico, por isso que eu vou perguntar. Toda, toda comida mexicana é forte pra dedéu? Ou a gente consegue encontrar, de repente, a maneira que você faz, não sei, por isso que eu estou perguntando, algo mais leve quando a gente fala em condimento, em pimenta? Como é que é, hein? Então, Fatioli, existe um grande mito, né? Que a comida mexicana tem que ser apimentada. Então, vai pimenta naquilo que você quiser, porque ela tem que ser saborosa, né? E aí, se a pessoa gostar de pimenta, tem as pimentas tradicionais no México. Jalapeno, Rabaneiro, Red Savina, tem todas essas. Mas eu parto do princípio que a pessoa tem que conhecer primeiro pra depois provar pimenta. É que na linha é comida baiana, com emoção ou sem emoção. Ah, sim, sim, sim. Exatamente, mas aí é com muita emoção. É, ó, você fala, a Lili lembrou uma situação, morei lá no Recife, eu ia muito em Olinda, no Alto da Sé, lá no Alto, que é um local tradicional, enfim, pra comer acarajé, mas comia tranquilinho. Tranquilo, né? Era o frio, né? Lá, cada região usa um termo. É que pimenta tem uma coisa... O acarajé é frio, não, ó, sem problema. É que pimenta é costume, você vai comer um pouquinho, aí no dia seguinte você come um pouquinho, um pouquinho mais, Aí no dia seguinte, um pouquinho, um pouquinho... O organismo acostuma, né? É. Ó, tem pergunta, então? Tem uma perguntinha aí pra vocês, roda a pergunta, vai! Posso fazer o burrito com outra carne? Pergunta da Bianca Miranda de... Ah, Serra Negra! Ei, Serra Negra querida, hein? Serra Negra agora fica lotada aí nos dias de feriado, hein? E aí, primeiro, qual é a carne que você tá utilizando? No momento eu tô usando pernil, suculento pernil. Em três horas eu vou passar o passo a passo dele, tá? Então prepara, modo de preparo, modo de tempero, modo de cozimento. Mas o burrito, ele é muito versátil, você pode fazer ele com frango, com carne moída, que é o tradicional, tá? Que é o chili, famoso chili. E carne seca, que tem também no truck também. Aí tem uma sucessão de coisas. Eu vi até de fazer de peito de peru, que é o whitezinho. Tá, de carne moída, que carne você recomenda, Tom? Olha, um patinho e uma maminha é super justo, o sabor do patinho e a gordura da maminha, né? E ele fica super, super bacana, tá? Você não pode escolher uma carne muito gordurosa, porque senão não dá certo na massa. Ótimo, legal, entenderam, né? Robertinha, vem cá, só pra gente fazer aquela informação de todo dia, né? É das redes sociais, vem cá, por favor. Vem, e se enrolou no fio aí? Vem. Vem, vem cá. Ei, Robertinha, bom dia, tudo bem? Bom dia, faz bem. Mais uma vez aquela aparição diária, você não é santa, mas faz aparições diárias, né? Redes sociais, pra quem está vendo agora ao vivo, são 11 horas e 22 minutos, horário de Brasília. Mas de repente as pessoas, eu quero ver novamente, eu não entendi esse detalhe ou aquele, ou não me lembro. Redes sociais pra ver, rever o programa de cima pra baixo, frente e trás, reverso e seja lá o que for. Agora, arroba Papo em Dia RBTV, no Twitter, Facebook ou Instagram, arroba Papo em Dia RBTV, ou no YouTube Papo em Dia RBTV. Gosta de comida mexicana? Eu tenho um pouco de dificuldade, eu até tava falando pra ele. Por quê? Dificuldade por quê? Eu acho muito comentada. Tens medo? Mas o Tom já falou, Tom, explica, Tom, explica pra essa santa e pequena criatura, explica. Exato, eu expliquei pra ela, meus seus molhos, pra ela, e a convenci a provar o melhor do México. Pera aí, pera aí, vem, vai, chega, solta lá o cabo, solta o cabo da moça, vamos lá, explica, Tom, pra ela que não precisa ter medo. Não precisa ter medo, porque basicamente, você só vai ter pimenta naquilo que você quiser, essa que é brincadeira, e aí você vai tendo as nuances, porque a comida mexicana é muito rica. Tem o guacamole, que é uma gordura boa, né, que é um avocado, uma gordura boa, que é um tomate sem pele, sem semente, aí tem um coentro, tem a cebola roxa, um limão siciliano, um raspo de limão siciliano, e um azeite bom. Basicamente, esse é o guacamole. Eu acho não, eu entendi a dúvida dela, que é a minha também, né, se ela for a um restaurante mexicano, pra ela fugir desse condimento mais forte, dessa pimenta, como é que a gente faz pra pedir, como é que é? Eu sou leigo, ela também, me parece, né? Normalmente, o restaurante pede, pergunta, né, se você quer apimentado ou não, mas você sempre pede assim... Se não perguntarem... Manda o chili separado. Tá. Fala assim, é básico, manda o chili separado. Gosto de chili, mas manda separado. O chili é o feijão lá. O chili é o feijãozinho. Tá, manda a parte. É o que vai vir a pimenta. Mas a carne moída já não vem no próprio chili? Não, vem condimentada. Tem a carne moída... Eu posso pedir separado. Exatamente. Entendi. Tem a carne moída e tem o chili. Olha o tal chili que o Marcelão tá procurando, olha já. Isso, já foi. Já foi, tá lá dentro. Ah, já tá lá dentro. O Marcelão tá procurando e eu também, Marcelão, na câmera. Tem aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Tem esse daqui, ó. Ah, tá aqui, mostra ali pra ele. Leva lá, por favor. Por favor, Tom. Ó, esse que é o chili que ele tá falando. Você pede a parte. Não, fica aqui, pô. Ah, a Roberta não gosta de aparecer, eu tô meio cismado com isso, viu? Ela não era assim, mas de um tempo pra cá, sei lá, tá que nem o Cauê na câmera. Depois que começou a amar e ser amado, tá evitando aparições públicas, sei lá. Tá estranho. E a empresa também reforçou a segurança, não tô entendendo nada, viu? Mas rápido. Ó, vamos fazer o seguinte. São 11h24, olha a hora, peraí, olha a hora. Olha a hora, olha a hora, olha a hora. Tom mexicano, Lilia Guiar, nossos convidados de hoje no nosso Papem Dia. Daqui a pouquinho tem Décio Pitinini com curtas e quentes, como diariamente acontece. Depois tem Amanda Franzoso. Amandinha com o Vida e Estilo. 5 da tarde ou 5 e 15, Anani? 5 e 15, né? É com a tarde, é show, não é? Enfim, toda a nossa programação. 7 da noite, o irmão Reni, com a Camila Smith, com o Vinícius Sabatino, com toda a equipe. No RB Notícias, essa é parte da programação. E hoje é dia do EV, não é? EV Sobral, que horas que eu ia em revista? 10 e meia da noite, né? 10 e meia da noite, eu ia em revista. Programa semanal, é sempre muito legal, com temas muito oportunos no comando do EV Sobral. Essa é parte da grátida programação, tá? Obrigado, gente. 11 e 29, aí Tom Mexicano e Lili Aguiar, o que que mandam aí, hein? Você sabe que toda receita tem um segredo. Então não vai contar, porque o segredo não se conta. Não, como é que você fala? Não vai contar, fórmula. Não, vou contar, fórmula. Fórmula! E a fórmula do burrito do Tom é o penil. Não, o burrito do Tom, não, o Tom não é burrito, pô. O burrito que o Tom está preparando. O burrito que o Tom está preparando. Vamos fazer o seguinte, ali, a Roberta está me mandando fazer o quê? Ela manda. Depois do intervalo, então, o segredo não, a fórmula do sucesso do burrito. Depois do intervalo, eu também vou ao G1 e ao UOL. Tem notícias importantes agora, pela manhã, na internet, fatos que estão acontecendo. Eu atualizo tudo isso no nosso monitor ali, com o jeito papo em dia de ser. Tudo isso e muito mais ao vivo. Voltamos na sequência. Dá o grito aí nessa câmera, vai. Ai, 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 vai provar o melhor do México, hein? Na volta, até já. Sobe a busca, México. E aí, você aí, muito obrigado, hein? Todos os dias, senhoras, senhores, moços, moças, famílias inteiras nos assistem, criançada também. Poxa vida, muito obrigado de coração, é pela fidelidade de sua audiência. Eu falo sempre, isso eu falo há 33 anos aí de profissão. Quando um programa se torna uma rotina ou faz parte do cotidiano, as pessoas sabem, pô, deixa eu ver o que, aquele gordo louco lá tá falando, pô, deixa eu ver o papo em dia, deixa eu assistir o que tem a receita de hoje, qual é a atração do programa. Ah, vou lá na Rede Brasil. Qualquer uma dessas situações se refletem em audiência, se refletem em carinho de vocês. Então, muito obrigado, viu? E multipliquem essa informação, como eu falo, né? Multipliquem essa informação, que isso é fundamental para que possamos ter cada vez mais audiência, mais parceiros e mais o carinho, né? Isso não tem preço, não é a frase feita, não, como se fala por aí. Mas carinho verdadeiramente não tem preço, muito obrigado, tá? Ó, tá me chamando a atenção aqui, caderno da Folha do Mercado. Ó, Fatiolinho, pode ser contigo, ó. Falando do Paulo Guedes, que é o homem que deve ser o ministro da economia do... Peraí, vai lá ou vai aqui? Isso, ó. Ó lá, Procuradoria investiga guru de Bolsonaro sobre suspeita de fraude, hein? Começou, né? Bom, começou, nunca parou, né? Ó, Ministério Público apura indícios em negócios de Paulo Guedes com fundos de pensão. Ele não comenta. Ó, que surpresa. Bom, e essa outra aqui da Folha de São Paulo, do Caderno Cotidiano, ó. Super Túnel. Peraí, deixa eu colocar lunetas e não enxergo porcaria nenhuma, ó. Super Túnel, abaixo da Marginal Tietê. É mais um passo. É mais um passo para despoluição do rio. Muito bem, cada um encara de um jeito, né? Eu, me dá aquela frio, que é o momento que enfia tudo no bolso. É o momento que, ó, independente de qual é o partido, dá-lhe dinheirinho pro bolso na questão de obras públicas, né? É uma tubulação de 2, de 7,5 km da Sabesp, que deve receber esgoto de 2 milhões de pessoas da cidade de São Paulo. Se funcionar mesmo, se a obra for entregue no prazo anunciado, tudo bem. Ó, o meu medo é aquele. Nunca entrega no prazo anunciado. A história, sabe como é que fazem, né? Qual é o esquema, né, de obra pública? Não sei se vocês sabem, é assim. Tem um prazo determinado. Ele tem que fazer licitação, né? Aí estoura aquele prazo, eles entram com contratação emergencial. Aí contrata quem eles querem, no valor que querem. Aí é que aqui, aqui, na cueca, na calcinha, na... E aí seja o que Deus quiser, sem vergonha-se, né? Vamos lá, Lili 11, 38. Mas é um debate, é um monólogo. É, então, não sei como é que funciona a lei, se a lei permite que só vá um, né? Não sei também. Sinceramente, essa informação eu não tenho agora, mas prometo informar. E aí? Sim, sim. Então, o pernil que é feito burrito, que o Tom prepara, é uma carne marinada. Que é isso? Carne marinada é uma carne que ela fica no tempero mais de seis horas, né, Tom? Exatamente. E ela fica curtindo, o tempero fica curtindo na carne mais de seis horas. Então, ele vai explicar quais os temperos que ele usa. Perfeito, já fazer também. Que é, por isso que fica... Só com a mão na bucha aí, pô. Porque não é só temperar e fazer, ela fica curtindo, por isso que fica bom. Inicialmente... Não é só temperar e fazer? Não, não, tem que curtir. Falei também. Tem que aproveitar o momento. Inicialmente... É a Lili hoje, hein? A Lili hoje, hein, Tom? Isso é porque eu não tô legal, se eu tivesse boa hoje... Minha nossa senhora, hein, segura, hein? Inicialmente, pega um pernil, né? Bem magrinho, mais magrinho possível, tira a gordurinha dele e o osso, né? Coloca ele numa tigela, num bolo, numa tigela. Enche de água, coloca açúcar mascavo e sal grosso. Pra que o açúcar mascavo e sal grosso? Pra poder quebrar as fibras dele e entrar o tempero. E aí você coloca pimenta desidratada, né? Coloca pápica picante, pimenta preta, temperos mexicanos e um pouquinho de alho. Esse alho pode ser cozido ou frito. Eu gosto do frito. E qual é a quantidade do pernil? Do pernil? Se for um quilo... Um quilo e umas duas, três colheres de açúcar mascavo e sal grosso. E umas duas, três colheres de sal grosso. Açúcar mascavo e sal grosso. A mesma quantidade de açúcar mascavo e a mesma quantidade de sal grosso. Na realidade, você pode colocar duas colheres ou três, porque não vai diferenciar. O que vai diferenciar vai ser só essa marinação. E aí vai ser os temperos pra poder entrar. Tá. O cozimento, você pode cozinhar ele com cebola roxa, pimentão, tomate, limão. Coloca sempre um limão pra poder dar uma cozida legal. E um dedo de moça, levemente cortado em juliette. Ó, só completa que depois tem pergunta. Tá, então a gente coloca todos esses ingredientes junto com o pernil, coloca num bol, numa bacia, tampa, põe na geladeira, deixa seis, sete horas. Seis, sete horas. E aí vai ficar? Vai ficar. Desse jeito que tá aqui. Exatamente, depois de cozido por sete horas, tá? Então ó, deixa eu mostrar como é que fica. Dá pra ver, Marcelo? Despeadinho. Ó, tá vendo? Parece que ela tá cozida, mas ela ficou dessa forma através dos temperos. Parece que ela ficou no fogo, mas não, ela cozinhou nos temperos. Exato. Aí a gente agora tem pergunta, vamos lá? Eu falei, olha, eu tiro folga. É, pô. Então vamos às perguntas? Tem intervalo, não é? Não tô entendendo, pô. Intervalo? Sim, graças a Deus. Ó, 11h41, olha a hora, olha a hora. Mas eu quero ir para o intervalo do Papo em Dia, com o auxílio de maestro dos gêmeos Felipe Sampaio e Felipe Saraiva, calma. Com a orientação também do nosso Ivo Barreto, guru de Alexandre Frota, eleito deputado federal. E aí, quero que a nossa orquestra de mariachis aumente o som. Maestro Felipe, porque vamos dançar para chamar o intervalo. Arriba! É, 11h45, ou também conhecido como 15 para o meio-dia, hein? Olha, painel, caderno assinado pela Daniela Lima, da Folha de São Paulo de hoje. É, época de campanha vale tudo, né? Eita, nós. Haddad terá encontro com evangélicos na próxima semana, hein? O PT vai mapear igrejas que já declararam apoio a Bolsonaro. Só que o partido tem informações de que o endosso não é homogêneo, hein? Lembrando que o Haddad também espera que a campanha, a coordenação de campanha, que ele seja recebido nos próximos dias pela CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bíspos do Brasil. Olha, campanha é engraçadíssimo. No mesmo dia, é capaz do candidato entrar na igreja católica, entrar na igreja evangélica, vai no templo de Salomão, bater um bombinho no terreiro mais próximo, fazer jorê na igreja messiânica e ainda jogar búzios e tarô. E se dizem abençoados eternamente, eu vou te falar, viu? Deixa eu ir lá pra ver aqui, o que que temos aqui, Robertinho? São 11h48, vamos fazer o seguinte? Vamos voltar aqui com burritos, ou burrito, que hoje é a comida mexicana, daqui a pouco a Lili vai ensinar, vai explicar quanto que se investe na receita de hoje, valores, com essa quantidade de ingredientes e quanto que se pode arrecadar. Então vocês comandam aí, façam o que vocês quiserem, hein? E mas, mano... Só não quebrem nada e não levem nada aqui, é meu aí, por favor. Tem mais uma pergunta, vamos lá? Ah, então vai, pergunta, roda. Posso usar massa de panqueca ao invés das tortilhas? Pergunta da Sandra França, do Guarujá Litoral de São Paulo, e aí? Massa de panqueca é viável, também dá, tá? Mas ela é um pouquinho mais maçuda, essa é mais crocante, né? A única diferença é que uma é um pouquinho mais maçuda, a outra é mais crocante. Perde a característica da tortilha. E aí vou te ajudar, já que você quer, vocês que estão nos vendo gostam de qualidade, eu sei, pra ficar um sabor sensacional, gostoso pra caramba, ó, o Tom tem a massa dele, a... A tortilha. A tortilha prontinha. A tortilha, como é que é o site pras pessoas comprarem, vê que tem o peixe, a tua massa, cacetada. Chama Tereza Lamexicana, tudo junto, Tereza com Z, tá? Tereza Lamexicana, Tereza com Z. Vai ter o logo da empresa, vai ter o logo da empresa, que esse é o logo dele, então... E aí deixa um din-dinzinho que ajuda a pagar os boletos, vai ser pai novamente, ajuda a me chovar. Ele tá levando uma comissão nisso, né, gente? Não, nenhuma chance, pô. Quero ver você bem, feliz, quem é trabalhador, quem gera lucros, quem gera emprego direto, indireto, quem é empreendedor, né? É bem legal, a gente valoriza. Deixa eu entregar pra você, antes que eu me esqueço, ó, pipoca caramelizada coberta com chocolate da Pop Pan. Essa aqui também, Roberto, eu faço questão de entregar pra você, Roberto, uma, tô, ó, faço questão de entregar pra você, tá? Já aprovei, já, bem bom. Mas daí você devolve aqui pra Lili aqui, ó. Poxa! Ó, muito obrigado, Chocolate Spam, o doce sabor da infância. Chocolate Spam, tem a pipoca Pop Pan, tem o pão de mel, tem o chocolate, é tudo muito gostoso. Muito obrigado, Chocolate Spam, a moedinha, é que você vê no gesto, eu pensei em outra coisa, também gostoso, óbvio. Chocolate Spam, o doce sabor da infância, né? Vamos lá, Lili e Tom. Vamos lá, arte dos investimentos. Vai agora. Um dos motivos que eu trouxe, Tom, olha o quanto se investe e o quanto tem de lucro pra fazer a receita. O custo da receita, 5 reais. Só? O rendimento... Ah, pra uma unidade. Pra uma unidade desse tamanhão aqui. Pera aí, Pera, daqui a pouco o texto sai da tela e você mostra. A sugestão de venda, 25 reais. Quanto que se vende lá no food truck, no teu, quanto é que você vende? Eu consigo vender a 20, 25 a 30. Perfeito. Depende do recheio. Depende da localidade. É desse aqui ou esse ou a mesma coisa? É igual. É a mesma coisa. Ó, Marcelão, pera aí, siga ali, Tom, mostra ali pro Marcelo, por favor, ó. E de lucro é 20 reais. Cinco reais você investe e pode, segundo o Lili Aguiar e o Tom mexicano, vender por 25 a 30. Ou de 20 a 30, depende do recheio. Qual é o recheio mais caro? O recheio mais caro seria a carne seca, né? Tá. E o mais barato? Mais barato? Da carne moída. Da carne moída. Perfeito. Perfeito. Aí fica um pelo outro, né? Um pelo outro, né? Dá um lucro até maior. Mas me chamou a atenção aquela informação que foi legal, de que, que nem a Robertinha, vai eu também, confesso, né? Pô, essa comida é apimentada, eu tenho medo e tal. Chega no restaurante e pede, como é que é o... Sem chili. Sem chili, que é a pasta de feijão levemente apimentada. Aí você fala assim, eu coloco o chili no meu prato. Pronto, matou. Aí vai vir... O restante dos ingredientes não são, o bicho não pega nada. E se não lembrar da palavra chili, fala assim, tio, põe a pimenta à parte. Que é essa aí. Fraquíssima, fraquíssima é essa. Ó, eu vou te falar, eu tenho reparado que o Jorginho, da nossa técnica, tem olhado diferente pra Lili. Ó, acho que hoje a gente tem que aproximar esses corações, viu? Ó, vamos fazer o seguinte, deixa eu avisar que amanhã... Roberta, vem cá, vem, vem cá, logo, pô. Primeiro, vem cá, te peguei, viu? Porque é o seguinte, te peguei é o João Kleber lá na RedeTV. Maestros Felipe Sampaio e Felipe Saraje, gêmeos, sobe a música que a Robertinha vai dançar comigo. Sobe, vai. É, peraí, vai. Ó, pode baixar, por favor. Só vou fazer um ato, um sinal de muito respeito, até pelo carinho que eu tenho, lógico, pela Roberta, pelo pai dela, pela família toda. Dá licença. Que venha com saúde, viu? Que seja um bebê abençoado, que seja fruto de muito amor, e eu sei que vai ser, tá? E que tenha sido, é, é, feito é um termo feito, feio, mas que tenha sido e seja resultado de, de momento de muito amor, como sempre eu sei, é com você e com o Rony. Parabéns, tá? Parabéns mesmo. Vamos lá, Liliton, manda a brasa aí, manda a bucha. Então, basicamente... Acabou? É isso. Aí, se quiserem perguntas, sugestões, sugestões. Você pode cozinhar esse pernil na paleta de pressão, tá? Não precisa deixar no forno por seis horas. Curta um pouquinho, dá pra colocar na paleta de pressão. A nossa comida, né, Fatioli, ela é emotiva, né? Então, esse pernil, você vai lembrar da manhã, do dia de Natal. Tá, sim, com certeza. Então, é bem emotiva a nossa comida. Quando você for comer no food truck, você vai lembrar disso, tá? Ó, final de semana agora, a partir de quinta-feira, rapidinho, a partir de amanhã até domingo, onde você vai estar com o seu food truck. Praça Lagoa dos Patos, tá? Em Guarulhos. Vem provar o melhor do México e junto com a culinária mexicana, vem os churros também, tá? Ô, Lili Aguiar, suas redes sociais quais são? Lili, manda pro ar. Chefe Lili Aguiar. Todas as redes sociais. Quarta-feira que vem, já quer antecipar o que vai fazer, ou melhor aguardar? Não, eu vou fazer um estudo ainda. Ah, então tá bom. Tom, muito obrigado, viu? Obrigado. Prazer te conhecer pessoalmente, viu? De maneira alguma, qual o colega que te acompanha fazendo as fotos? É o... Rodrigo. Rodrigo, obrigado, Rodrigão. Gente, amanhã, até antecipando o dia de Nossa Senhora Aparecida, sexta-feira, e também o dia das crianças, vamos ter amanhã um programa bem legal, uma ideia da Robertinha Atuma na produção. Dá tempo de falar ou falo eu? Vem você rapidinho, vem, vem. Não dá tempo? Ah, tá bom, então não faz mal. Ao vivo, né? Vamos mostrar vários colegas, inclusive eu, com foto de criança, quando a gente era criança. Vários colegas, vários colegas de vídeo, de retaguarda amanhã. A gente vai mostrar fotos de todos com pequeninos e pequeninas, né? Tudo isso num programa amanhã ao vivo, tá? Vem aí o Désio Pitinini, muito obrigado pelo carinho de sua audiência, pra pedir a volta amanhã, onze horas, tá? Encerra o programa com um grito. Ai, 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 o mexicano chegou, até amanhã, vamos dançar, dançar, dançar.